O contexto de pandemia, você recolocar essa questão, não me permitam, é obsceno. Porque, veja bem, o PNI, nesse momento, definiu como critérios de vacinação um conjunto de faixas etárias. Profissionais de saúde, populações indígenas, populações vulneráveis, os idosos. Você sabe que estão sendo feitos estudos, nesse momento, em crianças até 19 anos e gestantes. E, daqui a alguns meses, nós poderemos ter, por exemplo, uma decisão de que a campanha de vacinação inclua toda a população. Nesse momento, crianças até 19 anos, crianças e adolescentes até 19 anos e gestantes não podem tomar essas vacinas contra a Covid-19. Isso pode mudar aqui na frente. Então, se você permite que o setor privado importe, olha só como é que a questão da filotropia, da caridade volta, de novo, se inserindo furtivamente no contexto. Não, eu vou importar e vou fazer uma doação generosa para o SUS, de metade, e metade eu posso usar nos meus funcionários, no caso de grandes empresas. Você estaria simplesmente institucionalizando fura-fila. Enquanto um cidadão, um brasileiro, que usa apenas o SUS, não terá acesso a essa vacina, os empregados daquela empresa terão acesso à vacina, mesmo que eles estejam fora da lista de prioridades definida pelo PNI. Se isso não é imoral, eu não sei o que é. Então, simplesmente, nós temos que ser radicalmente contra. O Brasil tem um mercado privado de vacinas. Nós temos clínicas de vacinação privadas. O PNI oferece hoje 18 vacinas, são as mais importantes. Algumas vacinas, poucas, em algumas apresentações, são fornecidas pelo setor privado. Algumas pessoas usam o setor privado por uma questão de comunidade, às vezes, mas a grande massa do Brasil usa o SUS para se vacinar. Então, é um mercado que é residual. Eu diria que, do ponto de vista de número de doses, ele é 10% do que o PNI mobiliza por ano, embora ele tenha uma dimensão econômica importante, porque essas vacinas no mercado privado são caras. Então, do ponto de vista de saúde pública, eu não vejo nenhum problema maior de você ter um mercado privado. Quem quiser, vai lá e paga. Quem não quiser, vai no SUS. O movimento anti-vacina é muito frágil aqui no Brasil. Sempre foi. Ele é muito forte nos Estados Unidos, na Europa, porque ele se mistura com questões filosóficas e culturais. Aqui nunca foi forte. Ele agora ganhou fortaleza por algumas dimensões. Quando você vê a cobertura vacinal da população brasileira a partir de 2016, ela caiu. Ela cai. As hipóteses são, primeiro, nós temos uma nova geração de pais que não assistiram e não conhecem as doenças que foram erradicadas e controladas. Então, você perde potência, digamos assim, em relação ao apelo, ao chamamento de vacine seu filho, ou se vacine, ou se proteja. Quando você soma isso, uma evidente redução dos gastos do governo federal em campanhas de educação, informação e divulgação, em 2020, o Brasil gastou 25% menos nessas campanhas do que em 2019. E isso vem caindo gradualmente. E isso se insere num contexto mais amplo de fragilização do próprio SUS e da própria política de saúde. Então, quando você soma isso, na ponta do que você percebe? A cobertura vacinal das crianças caiu, a cobertura vacinal dos jovens caiu, a cobertura vacinal dos idosos caiu. Quando surge o contexto da extrema-direita e da fábrica de notícias falsas, que envolvem vacinas também, o impacto é muito grande. Porque, se de um lado a população brasileira demonstra uma grande adesão às campanhas de vacinação, de outro lado, uma máquina paga, que é o caso profissional, de divulgação de notícias falsas sobre vacinas, tratamentos e outras, é uma estratégia estruturada, não são ações isoladas, tem uma lógica isso aí, e isso acaba tendo um impacto muito negativo do ponto de vista sanitário. Agora, a nossa percepção, nesse momento, concreto, real, onde a campanha de vacinação, com todas as dificuldades, interrupções, pouca vacina está acontecendo, é uma brutal adesão da população às vacinas. Até pessoas que publicamente falaram que eram contra as vacinas, estão se vacinando de maneira escondida. Toda hora a gente vê publicados na mídia novas drogas. O problema todo é que, por trás desses anúncios na grande mídia, estão os interesses comerciais dos laboratórios farmacêuticos. Vocês sabem que os laboratórios farmacêuticos, a indústria farmacêutica, se organiza em cima de um tripé. Um alto grau de investimento em desenvolvimento, em inovação, muito expressivo, as grandes líderes chegam a usar 10% a 20% do faturamento bruto, muito alto. O segundo é proteção patentária, garantir que, por pelo menos 20 anos, esses segredos industriais estejam protegidos, eles têm o monopólio do mercado. O terceiro é gastos em marketing, que, em algumas situações, se equiparam aos gastos em investimento e em desenvolvimento. Então, uma das partes importantes dos gastos em marketing é usar a mídia leiga para colocar medicamentos. Então, esse medicamento que foi referido aqui é um de dezenas que estão sendo testados. Para você chegar a uma evidência robusta que te permita afirmar que ele funciona muito bem, há um longo caminho pela frente. Nós acabamos já de aprovar o Redenzivir. O medicamento novo é caríssimo e ele tem uma aplicação muito específica. E isso, divulgado da maneira como é divulgado, cria uma expectativa no público que é ruim. ela é ruim porque ela cria uma falsa expectativa. Está vendo? Tem um medicamento que cura. Não cura. É um medicamento usado para pacientes internados que têm um determinado perfil de doença. Porque a COVID-19 são múltiplas doenças. tal tratamento precoce que não existe, além de induzir as pessoas a comportamentos irresponsáveis, estão matando gente. Estão matando. Efeitos colaterais são coincidos, no caso da hidroxicloroquina cardiovasculares, no caso da rvm que tira a falência hepática e outros efeitos colaterais e que agudizam. E o incrível é que no ápice dessa situação tão dramática, você vê municípios mantendo, e médicos mantendo, inclusive médicos aqui da rede pública do Rio de Janeiro mantendo a prescrição. Aliás, isso é uma coisa que nós não falamos aqui, só para vocês entenderem como a nossa situação é complexa, é chocante o pouco preparo científico dos médicos brasileiros. A pouca capacidade de análise crítica. Nós temos médicos brasileiros que prescrevem contra as evidências baseando-se em outras evidências que não são evidências. São uma subleitura ideológica da ciência. Uma coisa que eu acho que vai ficar e que deveria ser incorporada à nossa cultura, que já foi incorporada à cultura oriental, nós sabemos que quando a gente fica resfriado ou está gripado, todos nós vamos trabalhar. Íamos, né? Agora a gente não vai para lugar nenhum, mas nós íamos trabalhar. Nós íamos lá na Fiocruz, nós íamos para a PUC, tossindo na cara do Landeira, do Daniel, da Regina. No Japão, na Coreia, inimaginável. Quem está com síndrome gripal vai trabalhar de máscara. Vai no transporte público de máscara. Se está com febre, não sai de casa, não vai trabalhar. Isso está incorporado culturalmente. Seria muito positivo, porque nós vamos ter uma redução brutal de circulação de vírus e de doença e efeito contagiosa. Outra coisa que veio para ficar é essa coisa da higiene das mãos. Isso também vai reduzir muita doença. Nós estamos vacinando 170 mil a 180 mil pessoas por dia no Brasil. Podíamos estar vacinando entre um milhão e dois milhões. Enquanto a gente não atingir uma cobertura de 80% da população brasileira, o vírus vai continuar circulando. Na melhor das previsões, hoje, isso só vai ser alcançado no final do segundo semestre. A não ser que alguma coisa mude, que seria a gente conseguir antecipar a entrega de vacina, que Fiocruz e Butantan consigam queimar cronograma e antecipar a entrega, e a gente conseguir chegar, sei lá, em junho, a metade da população vacinada, seria um alívio brutal. mas imaginar uma volta às viagens internacionais, abertura de fronteiras e a volta do trabalho presencial. Essa é uma outra reflexão que eu quero deixar aqui, viu, Fernando? Você veio fazer uma discussão, essa conversa de que é muito bom trabalhar em casa, sentado na frente do computador. Por quê? Porque, do ponto de vista econômico, é sensacional para as empresas. Agora, isso é bom para a ciência? Isso é bom para produzir ciência? Isso é bom para as pessoas? Não, não é bom. Para a vida social, para a própria vida social. Isso é bom, o bom é estar encontrando as pessoas. Então, esse negócio de trabalho virtual é... Quanto mais rápido a gente jogar isso para o alto e voltar o convívio pessoal, melhor. Mas, vamos ser otimistas mantendo o pé no chão de que, em 2022, as coisas possam melhorar substantivamente. com o um um mesmo